Em 25 anos como professor, eu já dei aula pra todo tipo de gente, pessoal. Todo tipo de gente que nós imaginamos. Mas dá aula pra Caveira, é a primeira vez que eu dei a paz, viu? E a Caveira falou nada aí, não é Caveira? Não é? O que vai falar, Caveira? Terceiro ano é o clima de Halloween. Feliz Halloween a todos. Feliz Halloween, moçada. Feliz Halloween. Feliz Halloween. Feliz Halloween. Feliz Halloween. Feliz Halloween.